DJ, tá bom, boa noite Falaste uma cena, Paulo? Não, não falei nada Sai de que? Não vou te perguntar na boa, tem medo? Aqui tem medo, mas no Facebook, qual é a tua posição? Dá a tua opinião Agora temos que refletir o país Sabe, né? Tem coisa de uí que tá tremendo É de autista, não tão a dar opinião Porque os comentários que fatigam Eu até gostava de ti, mas Vamos lá nos comentários assim Já vai ver um ângulo negativo Nunca é elogio Vamos refletir o país Na sexta 2019 já refletimos o país Reflexão, né? Sexta Sexta é dia do aputado Não vai dar pra sextar Sextou, não vai dar porra Sabe uma pessoa que vai ter que refletir bem Na sexta-feira? A Erika A Erika vai ter que refletir bem Lhe deixaram Tem muito tempo Tem muito tempo Mas eu tava aqui a pensar Nem todo mundo tem poder de reflexão Sabe que reflexão é uma É uma É uma Habilidade que nem todo mundo tem Os devianos aqui falam As tensas vão refletir no país É de que falas quente Pra mim vir, pra mim voltar Na reflexão é uma muda difícil Pra difundar Não é em todo mundo Que tem essa capacidade Um pouco o gajo que tava aqui Pra chamar Bom, bom, bom Demora pra refletir Mas vamos simular A ideia é sexta-feira O país vai parar Tipo esse país anda A mensagem já parou Há muito tempo Retiro Atualmente tá dando medo Ficar ao lado do prédio Sabe, né? A candidatura Você vê Você tá pipocau ou não? O idolote não tá dormindo Vai queimar Porque você quando começa a viver no prédio Tem alguns problemas que você adquire Por exemplo, infiltração É um problema de quem vive no prédio Quem vive assim na casa normal E não tem essa cena de infiltração É mesmo, só que Diz um tá de tapeste na tua boca Isso aí sendo assim Infiltração Pagar Pagar boca Pagar elevador Mas tu vai gostar Tu vai gostar Pelo menos assim Todo mundo vai começar Falando também Mas não gostava de prédio Até minha dama Que vive num masque Não é prédio Falou Amor Falei A fala Sabes Por isso mesmo Mas tu nunca sonhei ter prédio Prédio como é que basta? Você nem tem dinheiro Pra comprar viga Mas tem prédio como? Mas tá mais lindo Aquele prédio caiu Eu tava tentando se empilhar Pra falar que aquele dinheiro Que apareceu é meu Sabe que não tem dono, né? Quem tiver colhão Vai ser o dono daqui Eu chego mesmo lá Não Aquele um Um Mil Cento e trinta e quatro milhões É meu O responder criminalmente Não é tipo Impresa É só mostrar Que o dinheiro é teu E é só que Justificar E como é que vai justificar, mano? É amor Às vezes o dono Daquela Intermediário Vai justificar E aí você ou não? Tava no prédio Ele não metou no banco E segundo a lei É crime Tem aquela quantia Porque a nossa lei Autoriza Até no máximo Em casa Três milhões Sabe, né? Mais de três Tem que ser banco Banco vai descontar E não aguenta manutenção Quando é dinheiro Nosso ministério É fudido Dinheiro Ah, não Tem que justificar Nos termos da lei Peixinho apareceu Ladeira Viram o peixinho? Peixinho Entregaram na hora Abram Muito obrigado Muito obrigado Eu falei Cheio Encontraram Nemo Vira Pô Aquele peixinho É sarado Eu tento se matar Não morreu Vá continuar No aquário Pô Aquele peixinho É infeliz Sou um daquele peixinho Da minha Sem migrar E aí Emigrar, pô Atualmente Conversei Sou já Emigrar Não vai emigrar Pra tratar O passaporte Bazar Eu sou um dos poucos Angolano Que só ia morrer Aqui Eu nunca vi Na Europa Mano Não vou morrer Facilmente Eu tremo À toa Eu no restaurante Pra lavar prato Não é xagia Não é xagia Então meu preto Foda-se Que desconto Dez euros Eu falei Eu falo Eu falo Eu dou um cinco Se foda Não, não quero ir Tá fubido 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 É prato Mais velho Deveu É prato Você que trabalha no banco Recebeu Boa de prato Agora em Canadá Mano Ele paga estrada Boa de gelo Muita neve Amor lá no burro Estranco neve Estranco neve é tipo pessoa Estranco neve é poeira Sabe Nem vê poeira Do Canadá Mas repa Mas vamos Porque atualmente Qualquer mambo É subir Temos que subir Agora a ideia É refletir o país Acho essa ideia Se o país Já não está bom Há muito tempo Não é só Que vou refletir No tempo da Covid Quanto vão fechar o país Sabe que tinha Eventos clandestinos Acham que Sexta-feira Não vai ter evento Clandestino Os de Viana Ei Eu acho que Viana É um país Só precisa ter independência Pois tem Viana Ei mano Sem se pânico Da ele Que é em Viana Sabe né Em Viana Mas eu acho Que o Epifânio Tem razão Quem está comigo Todo homem Deve acudir Epifânio Porque homem Mano Homem Tem que acudir Homem igual Independentemente Da história Se ele está errado Falei para acontecer Ou está Estresse Eu sei Por exemplo A história A Erika Tentou sujar o Epifânio Ah não Ele deixou Engravidou outra pessoa É normal Uma engravida Acontece É normal Ou não Quando mesmo Ele engravidou E falou Amor Obrigado Quando eu falei Eu falei Normal Eu estava Eu estava Eu estava Na Bênis Ela Não sei Que Eu já fiz Esse mambo Mas É dele Não Se fizeste Eu estava Bom E outra coisa Que eu achei Que a Erika Foi exagerada Epifânio Eu investiguei um pouco Epifânio Mulher Até esse ponto Homem da petrolífera Eu não deixo Eu tenho um negócio Minha mulher Se ganhar mais de um milhão Pode me trair Meu irmão Você tem homem Que mulher dele Não trabalha É boi cobre Você lhe fala Oitão Que trai Coisa da tua mãe E tua mulher Dá um milhão Nossa foda Eu ignoro Eu falei Para na vida Importante é viver Meu cobre Ou não Mano Você com um milhão O teu problema É outro Primeiro Não tem problema Não A mãe pediu O arroz Sabe né Tem problema Que pobre tem Porque o pobre Por falta de dinheiro Começa a pensar Que os problemas Dele são espirituais A mãe pediu dinheiro E tu a dormindo Tu a ter sonho Isso é fome Caralho Porra Você trabalha Na total Até tua sogra Vai ter que Vai ter medo De vir em casa A chegar Bife Picanha Tá em conta Porrei E gerro E cada porra Come Caralho Existe salos Que é mesmo salo Que trabalha na petrolífera Tira bem Que trabalha na petrolífera Na GT Na ANPG Não Você está sofrendo Na brincadeira Isso é milionário É visível da beleza Riqueza de lei Imaginária Chega da boca pobre Riqueza imaginária Você é pastore Não é Riqueza imaginária É felicidade Esse é caminho Para desgraça Riqueza Sexta-feira santa Vamos refletir O país Eu acho que o maior problema Das pessoas É confundirem Crescimento Com desenvolvimento Angola não está a desenvolver Sabe, né Angola está a crescer População aumenta É crescimento Aumento da população E crescimento Desenvolvimento É outra coisa Quando acontece uma coisa No país E leva uma pessoa Para comentar Demonstra que está a crescer Agora Essa pessoa faz o que Por exemplo O prédio de Isabor Levar um jurista Sabe, né Vou falar Segundo artigo Ô filha da puta E não é artigo É dinheiro Quer ser um engenheiro Só que É desgraça do país É que engenheiro Só bater em casa Sabe, né Engenheiro da One Língua é fácil Jeans bem roçados Uma camisa bem dobrada Em São Paulo Antes de chegar Já ser o resultado Desse mal Se eu não estirar S, 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 K S, K Ué, vou bater Pai o método Mais simples Quando eu estudei Com os engenheiros No prepa Depois eu fumo Um exercício Somente